Música Eu vejo de uma maneira muito produtiva essa participação minha nessa Copa Paulista desse ano. Pude fazer boas defesas, como você disse, agora nessa segunda fase. Tô tendo uma crescente dentro da equipe. E é como você disse, eu até cheguei essa semana a conversar com o professor Kiko. Falar aqui pra gente trabalhar mais, acertar algumas coisas que eu tô precisando ainda, que eu vejo que eu tenho que melhorar. E pra gente continuar fazendo uma boa competição nessas quartas de finais. Bom, você é do Botafogo e claro, já deve pensar no Campeonato Paulista, né? Do ano que vem, o Paulistão. Isso faz parte dos seus planos? De repente, agradar a diretoria e fazer parte do elenco, até brigar pela posição de titular? Ou você acha que é muito cedo ainda? Sim, eu penso bastante no Paulistão, sim. Apesar de eu estar bastante focado nessa Copa Paulista, quero primeiro chegar até a final, se Deus quiser sair com o título dessa competição. Mas eu penso sim no Paulistão, penso em estar no elenco e brigar pelas posições. Nos três últimos anos, tive no elenco como terceiro goleiro e tô fazendo uma boa competição. Vamos continuar trabalhando pra chegar com o título e ter uma oportunidade no Paulistão ou tá brigando pelo menos pela vaga de titular? Bom, jogar em Sorocaba nunca foi fácil. O São Bento sempre foi um time muito forte jogando, principalmente em casa, em Sorocaba. É um time muito tradicional do interior. O São Bento de Sorocaba. Então vai vir bombardeio. O João, mais uma vez, vai ter que se destacar, hein, cara? Isso, a gente até conversei com o Ferreira, com o Kiko. É uma equipe que vem se destacando, tomou menos, não tomou muitos gols também. Então eu acho que a forma é manter o trabalho, continuar com a seriedade, com o foco, que jogar fora de casa não vai ser fácil, né? Mas se vir bombardeio, a gente vai estar presente ali, sempre ajudando a equipe. João, pelas imagens que a gente pode acompanhar, me parece que o gramado lá no estádio Walter Ribeiro está em boas condições, apresenta boas condições. E o Botafogo tem uma equipe muito técnica, né? De toque de bola, de velocidade. Vai ter isso lá em Sorocaba, um gramado bom. E vai ter isso também aqui em Ribeirão Preto, também um gramado bom do Santa Cruz. Isso favorece para o estilo de jogo do Botafogo? Pode ser um fator positivo para vocês desenvolverem uma boa partida? Sim, acho que a nossa equipe, como vocês disseram, é uma equipe bastante técnica. Esse fator de ter um campo bom, isso nos ajuda muito também. Mas a equipe deles também, por jogar lá, por ser o estádio deles também, estão acostumados com o gramado. E vai ter esse fator que vai ajudar eles também. Mas é como a gente diz, quando o campo está ruim, está ruim para os dois lados. Está bom para os dois lados. Então, a nossa equipe é bastante técnica, sim. Vamos chegar lá no sábado, impor o nosso ritmo de jogo, trabalhar a nossa qualidade, pôr a bola no chão. E, como eu disse, impor o nosso ritmo de jogo para conseguir o resultado positivo fora de casa. O Botafogo e o São Bento estão com as duas melhores defesas. O Botafogo bem na frente, tomou apenas 10 gols. O São Bento, no segundo, tomou 18. Já tem gente até brincando. Se o João não tomar mais gol, o Botafogo vai ser campeão da Copa Paulista. Se bem que tem pênalti na semifinal e na final também. Já tem esse tipo de conversa. Você está pronto para assumir essa responsabilidade? Que, pela campanha que o Botafogo tem, todo mundo agora vai, claro, também olhar para a defesa, se ela vai estar bem resguardada. Vai ser um peso a mais para você também, a partir de agora, vocês matamada. Isso, eu vi bastante gente brincando com isso aí também. Mas a gente vem sempre dizendo que esse fator da equipe menos vazada não é só da zaga. Todo mundo, vem desde o Carlão, do Kaique lá na frente, todo mundo. A nossa marcação é uma marcação bastante forte dentro do jogo. Então, isso vem nos ajudando bastante. Lógico, tem o Carlos, o Igor, eu próprio, o Augusto. Mas é o mérito da equipe toda. Então, se precisar, nos pênaltis. Espero que a gente não tenha que disputar nenhuma partida nos pênaltis. Mas eu estou trabalhando firme para sempre que precisar, estarei presente. Para fechar o Botafogo, tem uma lista grande de jogadores que estão pendurados com dois amarelos. Você é um deles. Fica uma certa preocupação de talvez perder um jogo decisivo. Agora são todos decisivos, mas um jogo da volta, por exemplo, em casa, diante da torcida. Fica uma preocupação ou você consegue tirar isso da cabeça aí durante o jogo? Não, tem essa pressão até entrar dentro do campo. Aí depois a gente esquece. Tem que jogar com naturalidade. Se você ficar pensando muito nisso, acaba acontecendo. Então, vamos jogar. Se caso acontecer, se acontecer comigo, infelizmente. Eu acho que ninguém gosta de ficar de fora de decisões. Mas tem grandes jogadores aí esperando uma oportunidade também. Que se entrar, vão saber aproveitar a oportunidade. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto